Uma confusão marcou o fim da partida entre Flamengo e Atlético Mineiro neste sábado dia 29 pelo Campeonato Brasileiro. Camisa 9 do time carioca, o jogador Pedro Guilherme tomou um soco do preparador físico Pablo Fernandes após um desentendimento. Segundo informações do Globo Esporte, Pedro teria sentado no banco de reservas e Pablo não gostou da atitude. O preparador físico então teria questionado de forma grosseira a atitude ao entrar no vestiário. Ele teria chamado de falta de respeito o fato de o atleta não permanecer na área de aquecimento, já que o técnico Jorge Sampaoli ainda teria mais uma substituição a fazer. Pedro teria rebatido Pablo, alegando que ele é quem tem sido desrespeitado pela comissão técnica de Sampaoli. O atleta teria alegado, segundo a Globo, que tem sido minado desde o início do trabalho. O preparador físico reagiu dando um soco na boca do jogador, que ficou ferido. Pedro registrou a agressão na polícia de Minas Gerais e prestou depoimento na madrugada deste domingo dia 30. Pablo também compareceu à delegacia para dar sua versão. Pablo, zagueiro, Everton Cebolinha, Tiago Maia e Gabriel Andreata, gerente de futebol, foram ouvidos como testemunhas. O elenco do Flamengo retornou ao Rio de Janeiro ainda na madrugada deste domingo dia 30, mas Pedro, Pablo e três das testemunhas permaneceram em Belo Horizonte para prestarem novos depoimentos. Em um comunicado enviado no início da madrugada deste domingo, Pedro confirmou que foi agredido por Pablo. Ele definiu o ato como sem motivo e sem explicação e disse que tem sofrido covardia psicológica nas últimas semanas. Pedro registrou a agressão na polícia de Minas Gerais e prestou depoimento na madrugada deste domingo 30. Pablo também compareceu à delegacia para dar sua versão. Pablo, zagueiro, Everton Cebolinha, Tiago Maia e Gabriel Andreata, gerente de futebol, foram ouvidos como testemunhas. O elenco do Flamengo retornou ao Rio de Janeiro ainda na madrugada deste domingo 30, mas Pedro, Pablo e três das testemunhas permaneceram em Belo Horizonte para prestarem novos depoimentos. Em um comunicado enviado no início da madrugada deste domingo, Pedro confirmou que foi agredido por Pablo. Ele definiu o ato como sem motivo e sem explicação e disse que tem sofrido covardia psicológica nas últimas semanas.